Muito bem querida Sabina Sato, infelizmente o nosso Neymar não pôde vir que ele tá fechando mais um patrocínio Mas hoje estamos aqui em um grande evento de kart e tem pilotos do mundo inteiro Vamos iniciar a nossa belíssima campanha Direito de correr Será que a gente vai conseguir ajudar Rubens Barrichello a correr o ano que vem Sabina Sato? O Felipe tem que saber que a gente tá numa campanha que é o direito de correr Pra ajudar um amigo seu, que é o Rubinho, que acabou de declarar que ele não tem patrocínio pro ano que vem Nós, do programa Pânico, estamos em busca de patrocínio para o Rubens Barrichello Você vai bancar ele? O ídolo nacional do esporte, que é o Neymar, ele já se prontificou a ajudar o Rubinho Faz um chequinho pro Barrichello, todo mundo passa o Rubinho sempre, passa um patrocínio pra ele correr o ano que vem Tem o apoio do Neymar? Tem o apoio Você quer ver o Barrichello correndo o ano que vem? Com certeza Então demora um pouco Ele é patrocinado com o dedão do pé até É, ele é um outdoor Sem patrocínio, vocês não correm? Basicamente, é Me explica uma coisa, eu não entendo nada Sai uma lista do que vai correr o ano que vem, como que é, que aí não tava o nome dele Olha a pergunta que o jumento me faz o Felipe Massa Tá ele, gente Quando você assina o contrato, você tá contratado Aí, quantos anos? Quantos anos? Entendeu? Quer que desenho, não? Hoje em dia a Fórmula 1 mudou muito Com a crise na Europa e com a saída das montadoras, a grana tá mais escassa Então algum piloto que traga algum patrocínio Tem a preferência do que um piloto com muita experiência, que é o caso dele Eu tô na mesma situação, é um problema financeiro Hoje praticamente pagou a nona Quanto que precisa pra um piloto correr? 5 milhões de euros, é bem-vindo Beleza Você acha que é possível a nossa campanha dar certo? Eu acho que é possível a campanha dar certo, mas eu não vou ajudar porque eu também tô precisando de patrocínio Se quiser arrumar algum pra mim, também aceito, não tem problema Quer participar com a gente dessa campanha? Boa, tô dentro, claro, sou meu amigo, lógico Boa, tô dentro Eu também, eu tô dentro A gente pode contar com a sua participação Nossa, o que eu preciso fazer? Doar um patrocinador só pra ele Não, patrocinador meu não Infelizmente eu não posso fazer isso E eu? E o que acontece comigo depois? Como é que você pode ajudar? Pode depilar o peito, vender pra carecas no Brasil Você pode fazer um comercial com você, pra algum patrocinador dele Creme pra nariz? A última vez que você ganhou, qual foi o checão que você ganhou? Foi de 3 milhões de dólares Exatamente metade do que Rubens Barrichello precisa pra caramba Vou colaborar com 50 50 milhões já tem aqui de cacá Não, 50 reais, que há milhões não Qual que é a maior dificuldade pra um piloto ter patrocínio? Quem ganha a corrida Chico, o picô É o resultado que vai fazer você ter isso Eu nunca ganhava Você acredita no Rubinho em 2012? Acredito Certeza E por que que não teve chance esse ano? Aquela carroça tava realmente, tava difícil Por que sempre vocês colocam a culpa no carro? Porque é a culpa do carro E tem um piloto árabe que vem muito forte que é o Jalim Jalim? Jalim Raben Isso é muito bom E ele pode vir com muita força no que vem Você acha que às vezes falta um pouquinho de... Porque o Rubinho... Falta um pouquinho do quê? Sorte A carreira de um piloto, além de ser muito competitiva, é muito difícil Porque é cheio de altos e baixos, né? Tem que estar sempre... Uma hora você ganha, depois você fica... Faz sua pergunta que eu acho que você tá desenvolvendo Não ganha um... Tá demorando, vai, ó Coloca o download da pergunta Demora 45 minutos No final da matéria, você vai ver a pergunta de Sabina Sato O Rubinho é um cara muito bacana Você não acha que o piloto às vezes tem que ser um cara meio... Filha da PECS? Acho que ele tem que ser meio egoísta Porque no final só tem um vencedor Mas se você fosse da Ferrari, se eu escutasse no rádio Deixa o Alonso passar, você deixaria? Depende da hora Você tem que fazer jogo de equipe às vezes Equipe grande, define quem que é o primeiro e o segundo piloto O primeiro piloto sempre tem uma certa preferência Então na vez eu... Eu perdia... Pro alemão Você acha que o brasileiro é ingrato na hora de torcer? A gente cobra demais Tá bom, mas há quanto tempo na Fórmula 1 que a gente não tem um título mundial? Desde 1993 quando o Senna ganhou o último A gente é exigente ou...? Não, tá precisando Tá precisando Estamos de volta para a pergunta de Sabina Sato depois de 40 minutos Ai, eu agora esqueci, eu sério que eu esqueci Ela esqueceu, bicho! A Sabina é meu xarope, não é ou não? Imagina, não, imagina Rubinho Momento de perspectiva, será que conseguiremos falar com o Rubens Barrichello? A gente vai... Mas a gente só ajuda de novo Vai variar, né? Até sei, Tony Pode pedir para o Rubinho vir aqui? Levanta um pouco mais a saia que você consegue entrar Nós temos também ele É o nosso corredor Rabinho Barrichello É um sucesso Qual que é a maior dificuldade para uma mulher correr? Quando acaba a corrida é fazer a baliza Como só foi essa temporada em 2011? Para dizer a verdade, eu comecei a fazer algumas coisas um pouco diferentes Que eu nunca tinha feito na minha vida Opa, calma É difícil falar isso aqui O Christian pior também faz isso Queimei aqui, olha Tá queimando, bicho? Só queimou a perna O que foi mais difícil na sua carreira? Aguentar aquela mola? Ou o Hamilton que não parou de bater o ano inteiro em você? A mola foi mais difícil Mais difícil que o Hamilton? O que você saiu da Fórmula 1? Acabei ficando velho, né? A carreira de um piloto, quanto tempo dura? Fórmula 1 até uns 40 O Rubinho tá com 39 anos Você acha que o Rubinho tem ou não que se aposentar? Eu acho que não Se ele ainda tem aquele tesão por estar na Fórmula Eu acho que ele tem que continuar Você acha que se o Rubinho se aposentar, o que ele vai trabalhar? Você acha que ele pode trabalhar de manobrista? Não Ele vai demorar muito pra chegar o carro E vai acabar ficando rir, tá? Ele é mais do que só um piloto, cara Ele é uma lenda do automobilismo Todo mundo no mundo conhece o Rubinho Marichello A única coisa que eu realmente fico um pouco chateado É que alguém do calibre do Rubinho Com toda a experiência Tem que ficar correndo atrás de dinheiro pra poder guiar O Rubinho tem todo o direito de continuar correndo Essa vontade dele de completar 20 anos de Fórmula 1 Se ele tiver um bom carro pra correr Ele tem direito de correr Ele tá na campanha ou não? Não entendi Ah, ele tá, mas não tá Ele tá mais ou menos O que é mais difícil na sua carreira? É conseguir captar patrocínio ou ver o Galvão narrando UFC? Quando tiver, quiser ter filho, tudo sem dar uma paradinha Não, não Ela corre grávida, né, Sabrina? Querido Tucano Hulk Aliás, querido Luciano Hulk Até eu estou competindo Eu não sei fazer análise por sua causa Porque quando eu assisto Pânico eu não sei mais quem eu sou Eu tô aqui no Pânico comigo mesmo Eu Deixa eu te falar, parabéns pro que você tem feito Tô adorando o seu trabalho Emílio, aumenta o salário desse cara aqui que tá demais Uma hora você deixa de ser eu ou você tá eu vindo? O tempo inteiro E a namorada pediu pra ele usar na hora de Fazer Beleza, né? Deixa eu só falar dessa açainha que ela dá, né, querido sábio, pariu Sábio Tem uma coisa a dizer importante sobre isso Você falou certo, eu fiquei até com medo agora Vai lá Vai, Sabrina Então ele não vai ajudar ou não vai? Isso que eu não entendi Vai começar a corrida, Sabrina Sato Eu quero começar Todas as emoções você acompanha aqui no Pânico na TV Exclusive o Pânico na TV, só tem a gente aqui também É uma mega infraestrutura, temos helicóptero Power Rangers Olha os Power Rangers agora Todo mundo saindo agora, mostra os pilotos Olha a velocidade, comendo poeira Eu e Sabrina Sato dentro da pista Ficou em que lugar? Acho que é pole O que é pole, Sabrina? Não sei Pole chinelo, é a única coisa que ela sabe Já estamos esperando você há mais de 10 horas A Maria está atrasada, mas vamos ver se você fala com o Pânico na TV Nesse momento, um grande amigo meu de muito tempo Viu, ia pra balada, descia até o chão Mas hoje, estamos fazendo uma campanha muito bacana em seu nome E a gente quer ver se você vai gostar Você, com 19 anos de Fórmula 1 Vai fazer 20 ano que vem Não, 19 vai fazer 30 ano que vem Puta boa Qual que é a maior motivação pra você continuar correndo? A maior motivação é a paixão que eu tenho por guiar o carro de corrida Esse ano não teve um gosto tão satisfatório Pro carro não estar beleza Então, quero estar lá o ano que vem, se Deus quiser Quantos anos você pilotou a primeira vez um kart? Com 6 anos É um momento que é muito marcante da sua carreira Primeira vez que você subiu no pódio E você, meu, caindo aos frangos, chorando demais Primeira vitória O que que veio na tua cabeça? Eu lembrei do meu pai vendendo o nosso Fiat 147 Pra eu ir pro brasileiro, cara E aí, ele me deu a grana pra gente ir A gente foi campeão daquele brasileiro E no pódio, eu já tinha chorado tudo lá embaixo Eu falei, vou subir e vou estar tranquilo Não vou fazer feio, mas aí não teve jeito, cara Então, essa música aí eu quero ouvir ainda, muito É Lady Gaga Você é um cara muito ligado na sua família Prova maior disso É a tattoo que você tem É o F de Fernando O E de Eduardo E ele colocou um acentuzinho que é fé Você ligado em religião, você acredita numa força maior? Acredito, acho que todo esportista tem que se sentir protegido Pra poder fazer da melhor forma possível Pra quem você não tira o seu capacete hoje? Pra imprensa ou pros humoristas que insistem em fazer piada com você Eu sou um cara da paz Meu capacete eu tiro pra todos aqueles que tem bondade no coração Se fosse pra você fazer um pedido agora, o que você ainda acha que você precisa? Eu já fiz de tudo, mas não fui campeão do mundo Então, o ano que vem, se eu tiver lá, o carro competitivo, sempre existe a possibilidade Sonhar com coisa muito alta é difícil Mas você lembra que em 2008 eu tava desempregado Guiei a Brown, mas e deu pra ganhar Foi muito bacana a campanha que você... Foi emocionante Hoje, você tá buscando o que pra correr o ano que vem? Eu ficaria muito lisonjado de ter uma empresa brasileira prestigiando a Fórmula 1 e o Rubinho Pra que a gente pudesse dar um empurrão mais forte Por isso que nós temos uma belíssima surpresa para Rubens Barrichello Lá vem Quem que é o maior craque nacional do futebol brasileiro hoje? O Neymar O Neymar está numa campanha Que o pânico está iniciando nesse momento Qual a sua autorização? Não só o Neymar, mas todos os atletas estão aqui Todo mundo A partir de agora nós lançamos a campanha Direito de Correr de Rubens Barrichello Nós, pra você Vamos falar dos grandes empresários, dos grandes empresas Que legal Você sabe que é o seu amigo do Henrique Batista Eu te dou uma porcentagem É um direito que você tem me ajudando, eu vou te ajudar, lógico Você apoia a nossa campanha É lógico, se você tiver me ajudando mesmo pra eu conseguir O meu desejo de estar guiando lá vai ser fantástico É o sonho de todo brasileiro Ver você representando a gente lá fora na Fórmula 1 Fechou Aê! Olha os seus amigos aqui, ó Todos participando da campanha A menina Sato, ela só fala comigo pra eu trazer você aqui Pelo menos o dia que você me vê na rua Se ele virar o rosto, não sei Se você pudesse voltar em alguns momentos da sua carreira que a gente acompanhou Você na Ferrari Se você tivesse aquele rádio de novo e pudesse responder O que que você falaria? Vai... Na verdade, assim, não tem rivalidade pra você falar Ah, não, valeu mais a pena com ele Não, eu queria, ali valia um ponto Eu ia passar ele ou qualquer um Rubens Barrichello no Pone Grado B A gente pode começar então Já começou Já começou Valeu, Rubinho Começou a campanha É do Brasil Direito de Correr com Rubinho Barrichello Então estamos muito felizes Gente, todos unidos na campanha Direito de Correr com Rubinho Barrichello Agora é com você Emílio Suíta Tá bem, meu? É isso aí, japonesa Tchau Tchau